Arte nesta tarde tão distante, somente teu silêncio e solidão. Minha alma segue a trilha dos amantes, e um anjo sopra cortes raros pra cansar. Arte nesta tarde tão distante, somente teu silêncio e solidão. Minha alma segue a trilha dos amantes, e um anjo sopra cortes raros pra cansar. Arte nesta tarde tão distante, somente teu silêncio e solidão. Minha alma segue a trilha dos amantes, e um anjo sopra cortes raros pra cansar. A tarde já desmaia no horizonte, e eu desfaleço solitário e pecador. Ouço o eco da entrega dos amantes, nesta sofrência sinto frio, sem o teu calor. Amor, saberás muito de mim, quanto eu me for. E terás paz no despertar do coração, descobrirás tantas canções que eu fiz. Fiz de amor, pois por amor fiz desta vida uma canção. Pois por amor fiz desta vida uma canção.